Olá família Rosário, como é bom estar aqui com vocês novamente? Como vocês estão? Então, na pandemia experimentamos a afetividade de um jeito diferente e é disso que vamos falar hoje, do afeto virtual. No processo educativo as diversas relações são o que dão sentido à aprendizagem, a relação entre os alunos, a relação do aluno com o professor, a relação da família com a escola. O momento da pandemia fez com que essas relações fossem ressignificadas. Por isso, nesse momento é imprescindível fortalecermos os laços que dão continuidade a esses vínculos. A afetividade está presente em nós desde a nossa vida intrauterina e vai estar sempre presente de maneira positiva ou negativa. Então devemos pensar, se for de modo positivo, como podemos reforçar isso? E se for de modo negativo, como podemos reverter isso? Agora, em família, estamos muito próximos fisicamente, pai, mãe, filhos, irmãos. Mas não é só a proximidade física que tem nos conectado às pessoas. Também estamos nos submetendo a conexões virtuais, seja em home office ou em aulas remotas. Isso é o afeto virtual. A distância não permite o contato físico de abraçar, por exemplo. Mas o carinho pode ser transmitido pelo olhar, pela voz. Tempos como esse são tempos de exceção e esses exigem uma dose extra de criatividade. Temos que mostrar aos alunos, principalmente às crianças, que a esta altura estão com muita saudade das professoras, dos amigos, que todo aquele afeto recebido na escola pode continuar mesmo longe dela. O modo como as crianças, os adolescentes, os jovens entendem que agora ainda não é o momento de proximidade corporal vai depender do quanto os pais e os educadores estão conseguindo controlar as suas angústias. Nós estudamos que vivemos uma situação semelhante a essa com a febre espanhola em 1918. Não imaginávamos que viveríamos isso de novo, mas estamos vivendo, só que com conforto muito maior. É de que possibilita o contato com a nossa família, com os amigos, com a escola. E mesmo sem ser um contato físico, é um contato direto, em tempo real e em qualquer lugar. Então, temos aqui ao mesmo tempo, desafios e oportunidades. Estamos diante do desafio de manifestar o afeto de uma forma inédita. E ao mesmo tempo, estamos tendo a oportunidade de reassinar os contratos de confiança, reestabelecendo essa parceria família-escola. Reafirmando esse sentimento de pertencia à família e à escola, estamos nos reinventando e nos redescobrindo. Tem algumas pessoas que se preocupam e dizem, Ah, mas o processo de aprendizagem foi interrompido. Se existe o vínculo e se é cultivado esse vínculo para que ele não seja interrompido, o processo de aprendizagem também não será. Porque se fosse assim, um pai que está sempre viajando não ia conseguir com que o filho o amasse, o obedecesse, mas o vínculo que existe entre eles permite que isso aconteça independente da distância. É preciso que os adultos trabalhem então as suas emoções, porque as crianças são inteligentes e sempre percebem as nossas atitudes, o nosso tom de voz, a nossa expressão facial. Um tom de voz nervoso, angustiado, cansado, contagia e deixa outros cansados, nervosos e angustiados. Na ausência do contato físico, a imagem virtual e o tom de voz vão de encontro ao desenvolvimento da linguagem simbólica. Por isso a importância de estimular cada vez mais fazer chamadas de vídeo com as professoras e com os amigos. E quanto mais estimulado for esse afeto virtual, mais concreto ele se torna e mais influência ele exerce. De modo a aumentar a sensibilidade empática, de deixar-se contagiar pelas expressões faciais, pelo tom de voz. Estímulos esses que não eram vistos como linguagem de maneira tão automática assim. Por isso, já que a realidade virtual não oferta um contato físico, oferte um tempo em que você não esteja fazendo outra coisa, além de escutar e acolher o outro virtualmente. Por hoje é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho